Idoso é picado por cobra, corta o próprio dedo para conter o veneno, mas se assusta com o descoberto infeliz. O homem de 60 anos agiu rápido para tentar conter o veneno. Um homem assustou seus familiares ao tomar uma providência impulsiva após ser picado por uma cobra. Zhang, um idoso de 60 anos, foi atacado pelo animal e na intenção de conter o veneno para que ele não se espalhasse, cortou o próprio dedo sem pensar muito. A situação ocorreu na China, próximo à cidade de Yangzhou. Toda situação já seria traumatizante o suficiente para o idoso, mas ocorreu que ele teve uma surpresa infeliz ao chegar no hospital. Zhang percorreu uma distância de quase 100 km para ir até o hospital da cidade de Yangzhou. Ao chegar no hospital sem o dedo, que havia cortado logo após ser picado pela cobra, o idoso foi atendido e recebeu um diagnóstico que não esperava. O homem havia arrancado seu próprio dedo sem necessidade. O veneno da cobra que picou Zhang não era tóxico. De acordo com médicos, o idoso imaginava ter sido atacado por uma cobra conhecida como cobra de 5 passos. Apelido é dado porque ao picar um humano, ele não consegue andar nem 5 passos antes de falecer por causa do seu veneno. Só que a cobra que picou Zhang não tem veneno letal. Os médicos observaram que ao chegar no hospital, o idoso não estava com nenhum sintoma de picada de cobra venenosa. Não havia sangramento na gengiva, dificuldade de respirar e nem dores de cabeça. O único machucado grave do idoso era a falta do dedo, cortado por ele. Para piorar a situação, o dedo não pode ser implantado novamente. No susto, Zhang saiu de casa e deixou o dedo no local. Se ele tivesse levado, os médicos disseram que podia reimplantá-lo com sucesso.